Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meninos, no vídeo de hoje eu vou lavar meu cabelo com vocês e vou hidratar. Vou mostrar para vocês quais são os produtinhos que eu uso. E olha que hoje peguei um dia bem difícil. Vou ter um desafio bem grande para desembaraçar esse cabelo. Eu estava de coque há não sei quantos dias e meu cabelo embaraça muito, gente. Olha que vira um ninho, um bolo. Então não sei nem o que eu vou fazer para desembaraçar isso daqui. Eu vou tomar banho, vou molhar ele e vou tentar desembaraçar antes de passar o shampoo. Vou tentar desembaraçar ele um pouco, porque se passar o shampoo do jeito que está vai ficar pior. Então eu vou tentar desembaraçar ele molhado antes de passar o shampoo e mostro para vocês o que eu estou fazendo, tá? Meninos, não reparem porque infelizmente eu acho que esse vai ser a última lavada, porque está acabando meu shampoo e condicionador. Mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês. O shampoo que eu uso é esse daqui, da Salon Line. Ele é para cabelos ressecados, crespos, alisados e relaxados. Ele tem vitamina A, E, depantenol e óleo de coco. E o condicionador também do mesmo, da Salon Line. Mesma coisa, do shampoo. E a máscara, gente, que eu vou usar hoje para hidratar meu cabelo é essa daqui, ó. Se vocês já usarem, se vocês gostam dela, deixem aí nos comentários o que vocês acham dela. Eu particularmente gosto muito, tem um cheiro maravilhoso. Fica um cheiro, gente, na casa, no banheiro, no cabelo. Fica um cheiro muito gostoso, eu amo. É da Salon Line também, é seu ex-idritação. Ela é uma máscara concentrada para cachos e crespos liberada. Ela tem cafeína. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que tem nessa máscara. Ela tem cafeína, popularmente conhecida por auxiliar no combate à queda de cabelo. É um ingrediente perfeito para os fios mais fortes e saudáveis. Ela tem manteiga de karité, acho que é assim que falo mesmo. É essencial para nutrir fios danificados. Fica em vitamina A, D, E e F. Excelente para hidratação. Deixa os fios sedosos, macios, alinhados com as cutículas seladas e porosidade reduzida e muito cheirosa. Glicerina, queridinha das misturinhas. A glicerina é poderosa, hidrata, combate pontas duplas e fortalece fios. Então, gente, a máscara é essa. E para pentear o cabelo, eu gosto de usar muito esse daqui, ó. Da Salon Line também. É o mesmo do shampoo e do condicionador. E para finalizar o cabelo, no dia a dia e tal, eu uso Scala. Agora eu estou usando esse daqui, mas eu gosto de... Tem alguns outros também que eu gosto. Mas agora eu estou usando esse. Então, gente, fica comigo. Para a gente ver como é que vai ficar esse cabelo. Qual vai ser o resultado. Meus amores, eu já coloquei meu biquíni aqui. Vamos lá para o banho. E o mais essencial é que vocês lavem o cabelo na água fria. Eu confesso, eu não consigo tomar banho frio. E também não consigo lavar meu cabelo na água fria. Mas o essencial é que vocês fazem isso, tá bom? Para não danificar os fios. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, eu repeti o meu cabelo no meio. E fui separando ele mecha por mecha. Olha, tá vendo? Porque aí fica mais fácil para poder desembarassar. E é melhor desembarassar com ele molhado, como eu falei para vocês. Porque se desembarassar seco, ele arrebenta muito. Então, vamos lá, né? E aí 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 Então, metade da meta já foi realizada. Olha, metade do cabelo já está desembarassado. E agora falta a outra metade. E o baby está aqui mexendo, gente. Está dando chutinho. Olha, ele vai todo dia de cabelo. E quer participar do vídeo também, vocês acham o quê? Minha mãe está gravando, eu também quero dar um oi para o Peixão Alvo. Missão cumprida, galerinha. Prontinho. Cabelo todo desembarassado. Desembarassei só. Com a água, viu, gente? Não passei shampoo ainda. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Se vocês começam a desembarassar o cabelo da raiz para as pontas. Está errado, já pode parar hoje, viu? O cabelo a gente começa a desembarassar pelas pontas. Não sei se vocês repararam no vídeo. Eu começo a desembarassar pelas pontas. E aí você vem subindo. Entendeu? Agora a gente vai passar o shampoo. E o shampoo Sempre passar na raiz e fazendo movimentos circulares. O que eu gosto? Eu gosto de passar primeiro aqui em cima, depois no meio e depois aqui na nuca. Para ficar bem lavadinho. Porque às vezes tem gente que lava só aqui em cima e molha e pronto. E aqui não. Para começar da raiz, fazendo movimentos circulares. E depois vem trazendo para o cabelo. Para as pontas. Ok? Vou mostrar para vocês o tanto o bolo de cabelo que saiu da minha cabeça. Dá para fazer uma peruca aí. Quem quiser, viu? E aí você vai fazer uma perucação. E aí você vai fazer uma perucação. E aí você vai fazer uma perucação. Prontinho, gatinhas. Cabelo lavado. Agora a gente vai vir com a máscara. Lembrando, primeiro o shampoo, segundo a máscara e por último o condicionador, ok? Agora a gente vem com a máscara. Eu vou pôr um pouquinho na tampinha. E aí a gente vai começar a separar o cabelo no meio, de novo. E mexa por mexa. Está vendo? Ela mexe assim. E aí eu pego um pouquinho de creme. E vou começar passando da raiz para as pontas. Faço uma massagem. Olha. De cima. Para baixo. E para os lados. Começou um barulhinho da caixa. Eu acho que às vezes vai trabalhar um pouquinho. Vocês vão escutar, tá? E aí depois de bem massageado o creme na mecha, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Isso daqui que dá a finalização no final. Então, enrolo, 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 enrolo a mecha e amasso. Prontinho. Agora eu vou fazer isso com todos até o final do cabelo. Depois a gente coloca a toca. Me deixo por alguns minutos. Tchau, tchau. Então, olha só, a gente já fez metade do cabelo Gosto de amassar bem, deixar bem amassadinho Que aí depois que a gente tira, ele fica todo cacheadinho Agora eu vou fazer a outra parte E já volto E prontinho, já terminei de fazer dos dois lados Agora eu coloquei a toca E não vou deixar um tempo determinado pra toca não Na hora que eu ver que já tá bom, eu tiro E vocês também, viu? Quando vocês vão fazer, na hora que eu ver que já tá bom Dá um tempo de, no mínimo, uns 20 minutos Uns 15 minutos, 20 minutos Aí já pode tirar Gente, olha aqui o que acabou de chegar A minha irmã trouxe pra mim Comprei de segunda mão mesmo Mas eu tô muito feliz Cadeirinha de alimentação do Isaac Gente, tô gravando de toquinha mesmo Porque aqui é a pura realidade É a nossa realidade do dia a dia, entendeu? Aqui, ela tá sujinha Tem que dar uma lavadinha nela também Tá faltando um negócio daqui de cima De colocar o potinho do neném As coisas Mas é essa Então, meninas O cabelo já tá terminando de secar O resultado foi esse Eu amei A raiz não fica muito queixada Com muito volume Porque a minha raiz nunca foi assim É mais lisa Mas olha Vou mostrar uma foto pra vocês Ele te traz como é que ficou Mas ficou bem queixadinho Bem baixinho E aí, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, meninas Estoura o like aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra poder me ajudar Porque fazendo isso O YouTube entende Que você gosta dos meus vídeos Então todos os vídeos Vêm caminhar pra você Assim que eu postar Tá bom? Muito obrigada Se você assistiu o vídeo até aqui E até a próxima E até a próxima Tchau